E esse é o mudo entre o primeiro-ministro, Taur Matangrua, o representante Vaticano e Timor-Leste, Munchinor, Marcos Prizi, chefe do governo, esclarece para o representante Vaticano, com o novo esforço do governo União, a recuperar a economia, que foi em estado de emergência durante o fulantolo, não as dificuldades que o governo enfrenta durante a pandemia de covid-19. Inclui e explica a situação política que acontece e a rei laran. Além de nem primeiro-ministro, Hanesan Mons, ministro interior, promete ser facilita a vista permanente para o missionário Sira, na Besserviço e Timor-Leste. Também conversamos com o primeiro-ministro sobre o assunto dos vistos para os missionários estrangeiros que trabalham no país e que às vezes recebem vistos de permanência muito curtos. E eles que dão a vida para o povo, que ficam nas montanhas, que ficam nas aldeias e têm que, a cada ano ou seis meses, até estar no Ministério do Interior para renovar o visto. Mas eles são mais timorenses alguns do que os timorenses, estão há 30 anos. Aqui, então, o senhor primeiro-ministro está empenhado também em facilitar com o Ministério do Interior para que eles recebam permissão mínimo para cinco anos e até sem prazo, porque eles trabalham a vida inteira sem ganhar dinheiro, só para o bem do povo timorense, a que amam. Então, esse é isso aqui, sempre num clima, atmosfera de muita amizade, muita colaboração. O Vaticano não representa interesses estrangeiros. O Vaticano defende os interesses do povo timorense. Então, estamos juntos. Enquanto o senhor muito, não é, colhamos com a cooperação Timor-Leste, a Igreja Católica e Timor-Leste, no serviço remoto com o povo, o de Jareba, o bem-estar, o povo união, e o com o âmbito cooperação Sira e a área de educação, saúde e acompanhamento com a Emaquia que Sira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amém.